Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha eu aqui de volta com mais uma receita que eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí em seus bolos. Trabalha com bolos e tortas, então você não pode perder esse recheio diferente de prestígio. Para essa receita nós vamos precisar de 100 gramas de coco seco ralado, esse é o coco seco em flocos, ele é o maiorzinho, duas gemas peneiradas, uma caixa e meia de leite condensado, no total de 600 gramas, três colheres de sopa bem cheia de amido de milho ou quatro colheres rasa, um vidrinho de leite de coco de 200 ml, uma colher de sobremesa de essência de baunilha e aqui na minha panela eu tenho um litro de leite integral. Esse recheio ele rende bastante, fica muito saboroso, dá para rechear até um bolo de três quilos e meio. Então vale muito a pena você fazer para utilizar aí no seu bolo de pote, bolo de festa, tortas, pavês, é uma delícia. Então eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa receita incrível e já já eu volto. Então vamos começar o nosso recheio. Aqui na panela nós vamos colocar a quantidade de amido de milho, vamos mexer bem. Esse leite ele está em temperatura ambiente, tá bom? Tem que estar em temperatura ambiente ou fria para você misturar esse amido de milho. Misturou bem o amido de milho, nós vamos colocar toda a quantidade de leite de coco. Rende muito esse recheio, fica muito gostoso, vale muito a pena você aí que trabalha com bolo, tortas, pavês, fazer para vender. Vamos colocar as gemas. E por que vai gemas? As gemas dá cor e dá mais maciez e cremosidade nesse recheio. Vamos colocar também o coco seco e vamos colocar a essência de baunilha. mexe bem. É super fácil de fazer, tem ótima saída, fica muito, muito saboroso mesmo. Agora nós vamos levar essa mistura aqui ao fogo. Aqui com o fogo ligado, fogo ligado médio, nós vamos ficar mexendo até esse creme começar a querer ganhar ponto. Então eu vou ficar mexendo aqui, assim que começar a ganhar consistência eu volto para mostrar para vocês. Começou a ganhar consistência, ficar cremosinho. Esse é o momento de você ficar mexendo mais uns cinco minutinhos sem parar, para que esse amido cozinhe completamente e o seu recheio fique muitíssimo saboroso. Então eu vou continuar mexendo aqui mais uns cinco minutos agora em fogo baixo e assim que estiver no ponto de desligar eu volto para mostrar para vocês. Olha só, o nosso recheio já está pronto, cozinhou por mais cinco minutos. Agora nós vamos transferir esse recheio para um recipiente coberto com plástico filme. Mas vai colocar o plástico filme com ele ainda quente? Pode colocar sim, sem problema nenhum. Então vamos lá? Olha só, já coloquei o refratário, cobrei com plástico filme e vou deixar aqui em temperatura ambiente para que se esfrie totalmente. Assim que essa delícia estiver bem fria eu volto para mostrar para vocês. Olha só, o nosso recheio prestígio finalizado. Eu vou retirar agora o nosso plástico filme. Eu deixei na geladeira por uma hora. Se você quiser esse recheio mais firme, de um dia para o outro ele fica bem mais consistente. Olha só, que delícia de recheio para você rechear suas tortas, seus bolos de pote, bolos de festas, pavês. É uma delícia e muito fácil de fazer, além de render muito. Gostou da receitinha? Então dá aquele joinha aqui no canal. Não esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita!